beleza então pessoal agora vou mostrar mais uma função pra vocês e dele função net então essa aqui é uma função a chamada str chufle chufle str chufle com dois f está ok o que faz isso aqui pessoal ponto php né muito bem o que faz essa função na verdade ela mistura uma string é que você passou certo ele retorna o entre as todas as centenas ou dezenas e centenas milhares de combinações ok ele faz de forma aleatória olha só por exemplo tem aqui uma frase né botar aqui ele é muito bem se você usar então aqui se você falar então que o moinho direto pelo eco mesmo str s aqui ó chufle se tu passar essa tua a variável frase que você fez aqui olha só o que vai acontecer vamos lá vamos salvar isso daqui vamos jogar esse como é o nome é função string estere chufle vamos jogar pra lá voltando aqui como sempre né atualizamos função aqui estere chufle olha olha o que aconteceu aqui ó estão vendo aqui interessante né olha só se você se você botar isso aqui ó primeiro vamos botar o frase normal tá botar o frase normal ok olha só que interessante isso aqui ok olha só que interessante isso aqui muito bem save vamos jogar esse cara pra lá olha aqui ó vejam que ele retorna então misturado uma determinada frase que a gente passou pra ele essa é a finalidade então do str chufle vai utilizar isso aí pra alguma coisa talvez de repente no joguinho sei lá e é um momento tu quer passar um uma senha de forma aleatória com vários caracteres enfim enfim tá 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 que passado aqui essa possibilidade tá ok então valeu até mais tchau